Bom, o tema central da semana é justamente a questão do escândalo, das revelações sobre a atuação da Lava Jato, onde, como nós já falamos aqui várias vezes, foi formalizado o fato de que tudo isso é uma grande fraude, uma grande armação, uma grande conspiração contra o governo eleito da presidenta Dilma Rousseff e contra o ex-presidente Lula, contra o PT de um modo geral e contra a esquerda também, de um ponto de vista geral, embora a própria esquerda brasileira, uma esquerda extremamente desorientada, tenha dificuldade de perceber que ela também é um alvo dessas maquinações da grande burguesia e do imperialismo. A questão mais importante no caso do Moro não é o caráter específico das revelações. A cada nova revelação vai ficando patente, digamos assim, fica mais difícil de disfarçar o fato de que o Moro agiu de uma maneira absolutamente criminosa. O Moro, a força-tarefa da Lava Jato, chefeada pelo gloriosíssimo Dallagnol, o homem que falou que o povo brasileiro é inferior, é bom lembrar essas declarações, ele falou que nós, nós brasileiros, porque eu não sei de que país que ele é, não sei onde ele nasceu, onde ele foi criado, não sei de onde, de que buraco que esse cidadão saiu, mas enfim, ele disse que nós brasileiros somos um povo inferior. Nós somos um povo inferior porque nós somos um povo, segundo ele, corrupto. E nós somos corruptos porque nós somos o território nacional que foi colonizado por portugueses, uma cultura latina, segundo ele, os portugueses que aqui vieram na hora cristãos, coisa que para mim é uma declaração aberrante, falar que eles não eram cristãos, e os norte-americanos, sim, são um povo puro porque eles foram colonizados por cristãos. Fechando do lado a ignorância histórica quase que absoluta do Dallagnol e tudo mais, eu acho que a gente deveria agora fazer uma nova formulação para a política cultural. Vendo o caráter profundamente corrupto da Lava Jato, eu diria que o fato dele se considerar cristão, seja lá o que é que isso significa na mente dele, o fato de ele se equiparar aos norte-americanos, agora está revelando que, na verdade, eles é que são corruptos, eles é que são uns picaretas, eles é que são os ladrões, eles é que são uns criminosos, etc. Se alguma validade tem a tese dele, então é um feitiço. Nesse caso, se volta contra o feiticeiro. A gente teria que investigar aí as pessoas com quem o Dallagnol se identifica para ver as raízes culturais de toda essa corrupção enorme que levou não apenas a derrubada do governo eleito pelo povo, como levou a fraude eleitoral, como levou a destruição de uma enorme quantidade de empresas nacionais, como levou a entrega do patrimônio nacional para os honestíssimos norte-americanos. Os norte-americanos, como a gente sabe, eles nunca viveram de parasitar a economia alheia, eles nunca deram golpe na América Latina para roubar os latino-americanos. Eles não auxiliaram a ditadura militar de 64, o Pinochet, eles não tomaram conta do petróleo, do minério e tudo mais. Eles são um povo que não rouba ninguém. É o brasileiro que é ladrão. Então, a gente teria que inverter essa forma. Bom, nós estamos vendo tudo isso, nós estamos vendo a operação criminosa. Algumas pessoas falaram o que eu acho que é uma coisa absurda de se falar, e o próprio Greenwald falou isso daí, me parece uma coisa sem pele e cabeça, que o Greenwald falou, eu mencionei o Haddad, o Marcelo Precha, um monte de gente, falou o seguinte, que os fins não justificam os meios. O que cada revelação vem apresentando é que os fins é que são o grande problema nessa situação. Os fins quais eram? Subverter completamente a política nacional em favor dos mandantes da operação que estão fora do Brasil, que são banqueiros e grandes capitalistas que financiam organizações como o IBL, como o Vem Pra Rua e etc. e tal, e que colocaram o Bolsonaro no poder para assaltar o país, com a ajuda, inclusive, dos comandantes militares. Esse fim é que é o problema. Os meios até são, se comparados com os fins, os meios até quase são bons. Porque, normalmente, para tais fins, você acaba matando um monte de gente para operar uma roubalheira desse tamanho. Nós temos diante de nós um dos maiores escândalos criminosos da história nacional desde 1500 até hoje. E o que acontece aqui? O que acontece aqui é que todo mundo procura disfarçar esse fato, por um motivo muito claro que nós já assinalamos. É preciso disfarçar o fato, é preciso sair pela tangente, porque se ficar afirmado e se transformar numa ação política o fato de que o país inteiro foi fraudado por esses croques, por esses criminosos, que uma eleição nacional para presidente da República foi fraudada, que o maior líder político do país, a pessoa com maior popularidade eleitoral, está na cadeia por uma operação criminosa dessa gente, que um governo eleito foi derrubado, que o patrimônio público foi entregue de mão beijada em função disso daí, a Petrobras está sendo completamente destruída, esquartejada e outras coisas, e nós ainda ganhamos de presente o governo de um fascista como o Bolsonaro, que além de fascista é um demente completo, uma pessoa totalmente descontrolada, na história do Brasil, só podemos encontrar o paralelo disso no golpe de 64, o que não é uma coisa fortuita, porque os mesmos que operaram o golpe de 64, incluindo o imperialismo norte-americano, operaram esse golpe de agora. Então, nós temos aí um escândalo muito grande.